Oi alunos do sexto ano, já estamos no capítulo 6 do nosso curso de arte. Como durante todo o ano estudamos o corpo humano e a arte, hoje falaremos sobre as danças populares. E o que são danças populares, professor? Bem, são aquelas que os povos de cada região mais apreciam e praticam, muitas vezes passando de geração para geração. São aquelas que ocorrem em festas e outros acontecimentos importantes do nosso bairro, da nossa comunidade, da nossa região. Por meio da dança as pessoas se unem e fazem parte de um mesmo grupo e também constroem o seu jeito de ser. E como surgiu a primeira dança, professor? Olha, de acordo com pesquisas, as danças eram a forma com que os homens primitivos aqueles que moravam em cavernas, se comunicavam e ficavam amigos durante tempos difíceis. Além disso, ao dançar, aquelas pessoas ficavam mais fortes e ágeis, ganhando uma chance maior de sobreviver naquele meio pré-histórico. Os motivos de se dançar podem ter mudado no decorrer da história da civilização. Mas o fato é que os povos de todas as partes do mundo continuaram apreciando e praticando os mais variados tipos de dança. Mas hoje vamos falar das danças populares brasileiras. E você, gosta de dançar? Conhece algum tipo de dança popular? Já participou de algum grupo de dança? Talvez até tenha participado e não se lembre. Ou você nunca dançou a quadrilha junina em sua escola? A quadrilha hoje é uma dança de salão muito comum nas regiões sudeste onde estamos e também na região nordeste. A quadrilha junina se parece um pouco com as danças de salão dos palácios europeus e norte-americanos, que existiam há cerca de 200 anos. Na quadrilha, a gente dança aos pares. A quadrilha passou a ser bem popular durante as festas juninas, realizadas em louvor a santos católicos. As escolas promovem quadrilhas, além do lado divertido e animado, por lembrarem também os costumes das pessoas que viviam em grande número no meio rural, nos sítios e nas fazendas. Na nossa região sudeste, assim como na região central do país, também é muito comum a dança da catira, também chamada de cateretê, em outros lugares. Em Barretos, onde se presta homenagem ao pião das comitivas de boiadas, grupos de catira se apresentam principalmente na época da festa do pião. Em Barretos, existem grupos de catira conhecidos em várias regiões pelo país. A catira é uma dança em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos ao som de uma música cantada por violeiros. Geralmente, participam de cada grupo até dez dançarinos, homens e mulheres. A catira tem influências indígenas, africanas e europeias. Na região de Barretos, a vizinha cidade de Olímpia realiza uma vez por ano, geralmente no início do mês de agosto, o Festival Nacional do Folclore, onde se apresentam grupos folclóricos e parapolclóricos de todo o país. Está se tornando comum também, principalmente nas festas de rodeio, e até vem disputando com a dança da quadrilha, nos festejos juninos das escolas, a chamada dança country. A origem dessa dança, como o próprio nome diz, country, é os Estados Unidos. Ela nasceu no sul dos Estados Unidos, também há mais de 150 anos. Na dança country, existem três tipos de coreografias, e podem ser dançadas sem par ou com par. Você gosta da dança country? Você acha que a dança da quadrilha está mais ligada às nossas raízes caipiras? E o country tem mais a ver com o estilo sertanejo? Podemos gostar mais desse ou do outro estilo, afinal, é um direito nosso, não é mesmo? E temos que lembrar também que o breakdance, a dança de rua da cultura hip-hop, é muito apreciada também pelos nossos jovens, e também é uma dança criada nos Estados Unidos. Em vez de criticar, é sempre melhor dançar, não é mesmo? Mas devemos sim valorizar as danças que sempre estiveram presentes na vida de nossos avós e de nossos pais, porque fazem parte de nossas raízes. E como muitas dessas danças são heranças de povos africanos e indígenas, acabam nos conectando às raízes culturais de nosso país. Muitas danças têm uma forte ligação com a identidade do povo brasileiro. As danças populares que reúnem e divertem a comunidade também podem mostrar a força do povo. O jongo, também uma dança popular, chamado igualmente de cachambu, teve origem nas tradições dos africanos vindos das regiões da África, onde se localizam hoje o Congo e Angola. A dança do jongo chegou com os africanos trazidos ao Brasil para realizar trabalho escravo nas fazendas de café aqui na nossa região, a região sudeste do Brasil, da qual fazem parte, além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os participantes do jongo dançam em roda e batem palma ao ritmo do som de tambores. Os dançarinos do jongo cumprimentam-se com a tradicional umbigada, projetando a barriga de uma pessoa em direção à barriga de outro dançarino. As letras das músicas são misteriosas, porque na época da escravidão, os escravizados cantavam versos que os fazendeiros não poderiam identificar, e assim até zombavam dos fazendeiros. Por meio da dança, a memória da África e a força para resistir se mantinham vivas entre os jongeiros. Atualmente, as músicas do jongo também têm pandeiro e viola e abordam outros temas. A dança do jongo continua muito popular na região sudeste, onde existiam muitos cafezais. A importância das novas gerações valorizarem as danças populares, de resgatá-las, apreciá-las e até participar delas, é que se não for assim, muitas dessas danças correm o risco de acabá-las. A congada, que é outra dança de origem africana, felizmente ainda é muito praticada aqui no sudeste, e também nas regiões norte, sul e nordeste. Em um bailado com canto e música, a congada recria a coroação de um rei do Congo. A congada mistura temas religiosos, destacando santos católicos, e temas históricos, como a invasão dos mouros na Península Ibérica, lá pelos anos de 700 da nossa era. E um exemplo de que devemos incentivar essas danças, é porque Barreto já teve atuantes grupos de danças populares, que não vêm se apresentando mais por falta de apoio, entre elas, a dança da congada. Agora vamos falar de uma outra forma de manter viva as danças populares. As danças populares são uma rica fonte de inspiração para novas criações artísticas e culturais. Um dos artistas que pesquisa as danças populares, e cria a partir delas obras originais, é o dançarino, músico e coreógrafo pernambucano Antônio Nóbrega. Ele utiliza as suas apresentações, os instrumentos musicais rabeca, que é uma espécie de violino, que você está vendo nessa imagem, e o pandeiro, que realiza espetáculos mostrando um pouco das danças populares. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira, a risa dessa, pra que é vida melhor? Fale quem tiver boca, eu nunca vi coisa assim, ó que jeito tão pouca. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira, a risa dessa, pra que é vida melhor? Fale quem tiver boca, eu nunca vi coisa assim, ó que gente tão pouca. Quero ver carvão queitar, quero ver queimar carvão, quero ver daqui a pouco, pegar fogo no salão. Quero ver carvão queitar, quero ver a carvão, quero daqui a pouco, pegar fogo no salão. Fale quem tiver boca, eu nunca vi coisa assim, ó que jeito tão pouca. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira, a risa dessa, pra que é vida melhor? Fale quem tiver boca, eu nunca vi coisa assim, ó que jeito tão pouca. Quero ver carvão queitar, quero ver quemimar carvão, quero ver daqui a pouco, pegar fogo no salão. Quero ver carvão queitar, quero ver carvão, quero ver daqui a pouco, pegar fogo no salão. Quero ver carvão queitar, quero ver carvão, 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, gostaram do trabalho do Antônio Nóbrega? Vocês acham que ele conseguiu mostrar em seu espetáculo a riqueza das danças populares, que inclui também figurinos muito interessantes? Se você gostou, procure novas apresentações de Antônio Nóbrega no YouTube. Acredito que você vai gostar ainda mais. Bem, chegou a hora da nossa atividade. Nós vamos seguir a onda de Antônio Nóbrega, que conheceu as danças populares morando em Pernambuco, um estado muito rico em cultura do povo. Mas também pesquisou muito em várias fontes. Nós vamos fazer uma pesquisa também. Uma pesquisa sobre ciranda, dança de roda. Na apostila de arte, as informações sobre ciranda estão na página 72. Você vai fazer um texto destacando as origens da ciranda, a forma como se dança a ciranda e as regiões do país onde é mais popular. A sua opinião, por que as pessoas ficam de mãos dadas durante a dança da ciranda? Isso também deve constar, ou seja, a sua opinião deve constar na sua redação. Além da pesquisa, faça também um desenho bem colorido sobre a dança da ciranda. Depois, fotografe tudo e poste para apreciação e avaliação do professor. Gostaram da aula de hoje? Obrigado pela atenção e até a próxima aula!